Continua a operação de Jair Bolsonaro pra manter a si mesmo, seus aliados e seus filhos fora da cadeia, né? O governo corrupto do Bolsonaro agora tá atuando descaradamente e abertamente na Câmara dos Deputados pra que a PEC da segunda instância, da prisão em segunda instância, não seja votada. Antes de comentar esse assunto, peço que você se inscreva aí no canal, clica no joinha, clica no sininho pra receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem, Jair Bolsonaro, né, tá boicotando, né, tá mobilizando ali os parlamentares do Centrão, né, a sua nova base pra barrar a PEC da prisão em segunda instância, que você já tinha a maioria na comissão pra ser aprovada, já tinha a maioria em plenário pra ser aprovada, lembrando que na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada praticamente por unanimidade e o mesmo se repetiria na comissão especial, não fosse agora o Jair Bolsonaro pessoalmente estar atuando na comissão, da qual, aliás, eu faço parte e tenham acompanhado de perto as movimentações do Bolsonaro pra barrar a prisão em segunda instância, né? Por que ele resolveu virar a casaca, deu volta de 180 graus e está amedrontando os homens? Num claro movimento de se safar da cadeia, de livrar os seus filhos e os seus aliados ali, agora cada vez mais deputados bolsonaristas sendo investigados por desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, repasse a empresas fantasmas, e o Bolsonaro também com medo da delação do Queiroz, que também pode revelar aí seu envolvimento com milícias e também com desvio de dinheiro público. Muito bem. Ah, e você falar da investigação, né, do Tribunal de Contas da União, que pra quem ainda não viu tem um vídeo aí no canal, 500 milhões de reais em contratos, né, com empresas de TI no governo Bolsonaro, com absurdos como cobrar 1.200 reais pra cada computador em que você tem instalado ali o WhatsApp Web e 800 reais pra cadastrar funcionários do governo no sistema, e também recentemente as revelações, né, da empresa da ex-mulher do Wassef recebendo não só repasses diretos do governo, também envolvendo esses contratos de TI, como também tendo dívidas perdoadas pelo governo federal, né, coincidentemente o advogado do Bolsonaro, que foi contratado pra defesa do Flávio Bolsonaro sem nunca ter atuado em nenhum processo criminal praticamente. Muito bem. Então tem essa movimentação que precisa ser denunciada, e justamente por isso eu peço a ajuda de vocês pra pressionar cada deputado da comissão especial que analisa aí a prisão em segunda instância, né. Você já tem ali a construção final do relatório pra que haja essa prisão, que seja favorável à prisão em segunda instância, deputado Fábio Tratti, você tem também a intenção do deputado Marcelo Ramos, presidente da comissão, de pautar e de levar em frente o mais rápido possível, porém, esse trabalho está sendo atrapalhado e atravancado por Jair Bolsonaro, que tem atuado diretamente, né, a intenção dele é não desagradar os seus aliados do Centrão, que eles seriam constrangidos a votar a favor da PEC em segunda instância, mesmo sendo contra, como votaram já na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, isso é uma coisa histórica, né, deputado com réu, né, o deputado com processo nas costas no Supremo por desvio de dinheiro público, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, votando a favor da prisão em segunda instância. Aqui tem coragem. Tamanha foi a pressão popular pra que a votação acontecesse, agora o Bolsonaro quer utilizar a sua militância bovina pra barrar essa votação, pra barrar essa aprovação, o que não só, né, o livraria da cadeia, todos os seus aliados, como também prejudicaria todo o país que basicamente veria assassinos, estupradores, todo tipo da pior espécie de criminoso, se mantendo solto, basicamente utilizando-se de manobras recursais, mesmo que no mérito já não haja mais defesa, né, mesmo que no cometimento de crime em si ele já não consiga mais se defender e simplesmente postergar a ação pra postergar a própria prisão ou eventualmente até buscar ali a prescrição do crime, né, ou seja, quando o Estado perde o direito de punir aqueles que cometem crimes devido a sua lentidão. Muito bem, isso precisa ser denunciado, os parlamentares precisam ser pressionados, da base bolsonarista, inclusive, né, porque eles estão com o discurso de combate à corrupção, não sei o que, não sei o que lá, mas o Bolsonaro tá diretamente atuando pra barrar esse projeto. Até um débil mental como você devia saber disso. Eles podem até falar que são a favor da prisão em segunda instância e votar a favor na Câmara. Agora, precisam exigir que essa tal nova base, que quem tem acompanhado as sessões da Câmara dos Deputados tem visto, né, o líder do governo, o Major Vitor Hugo, que entende tanto de regimento interno e de processo legislativo quanto eu entendo de astrofísica, fica lá sempre se vangloriando, né, a nova base do governo, a nova base, nova base, nova base, nova base, agora, na hora de assumir a responsabilidade pelas atitudes nessa nova base, aí não quer, não quer responder, não quer falar nada, não respondo por eles, não sei o que, não sei o que lá. Vai responder sim, agora o governo Bolsonaro vendendo até a alma pro Centrão, tem os deputados pra barrar a PEC da prisão em segunda instância e tá utilizando esses deputados pra barrar e a gente vai cobrar a hipocrisia criminosa de Jair Bolsonaro e de todos os seus apoiadores, que cada vez mais, né, os seus apoiadores de alto clero, digamos assim, se mostram corruptos e oportunistas, né, só colando no bolsonarismo pra limpar a própria popularidade, enquanto, assim como ele, participam de organizações criminosas, né, de desvio de dinheiro público. Muito bem, vamos cobrar cada um desses parlamentares, Jair Bolsonaro também, todos os dias, né, não só uma coisa, ele não ter movido uma palha, né, pra ter impedido a mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, pra sequer ter permitido o Moro de conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal pra tentar virar um voto, precisar de um voto, né, ser virado, ou mesmo o Dias Toffoli, né, que é o amigaço, o best friend aí do Bolsonaro pra tentar postergar o julgamento. Não basta não ter feito nada, agora tá atuando ativamente pra barrar a prisão em segunda instância, né. Então, Bolsonaro, Bolsolula, mais nova chapa. Ah, que ótimo, agora sim eu me danei de vez. Bolsonaro é o maior ativista lula livre agora, barrando a prisão em segunda instância e precisa ser cobrado e responsabilizado por essa canalice.